Fala galera que fala Júlio Júlio Júlio! Chega a hora, solta o som! Eu achei que tinha uma novidade pra vocês. Hoje, amanhã, né? Amanhã, dia 4, né? E vai dar essa calça angelical bonita. E eu vou fazer um vídeo amanhã com essa calça. E, mano, quem é fã muito do Load Tourzinho? Então, vai lá, mano, vai lá, do Load Tourzinho. Que o meu nome tá meio da Load e Load Júnior, porque eu não consegui conseguir a conta do pudim. E olha a mim, sim. Gente, pera aí. Gente, olha como vai ser a minha calça angelical. Só que... Ih, meu, tem um branco da foi. Ó, assim, ó. Fiz só esse aqui, finge que esse aqui é tipo a calça angelical. Aí, ó, fica aqui no Tozinho. Só que eu queria, tipo, uma máscara do Tozinho, gente. Comenta aí. Comenta aí, tropa. Eu quero ser da Load. Comenta, comenta. Quero ser da Load. Ô, gente, você prefere essa máscara ou essa? Então, eu acho que eu prefiro essa. Eu tô me perturbando aqui no FFive. Só que eu vou escolher essa máscara. Só que eu vou usar o Dino. Enquanto quando eu vou ganhar a calça angelical. Então, eu ia mostrar pra gente, pra vocês. Que eu vou jogar muito contra o squad. Vai ensinar. Olha. Eu tô me perturbando. Eu vou aumentar nível alto. Porque, ó. É, eu botei no meu Dino. Você percebeu, né? Load de Tozinho. É, porque, ó. Isso aqui eu não vou nem comentar. Pausa. Ó. Dá pausa. Vocês já sabem, né? E o meu gatinho é o nome da Load. Ele é verdinho. Olha o que eu ganhei. Então, eu gostei mais do Tour. Esse aqui pode ser. Não sei, qualquer um. Qualquer um que eu ganhar, vai ser Coringa. Então, bora lá, tropa. Vamos que vamos. Eu volto já já. Voltamos, tropa. E agora, eu sei quem tem que comentar. Ah, o cara lá. O que ele aqui? Você colocou isso. Pelo menos um Dino do meu time. Hoje em dia 10, eu vou jogar com o Cairnão Gravão. Ai, eu vim. Você esquece o Gravão. Não, 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 não. Então, comenta aí. Comenta aí. Eu quero jogar com o Cairnão. Só que vai ser dia 10, tropa. Dia 10, dia 10. Dia 10 que eu vou ganhar um fone que é gamer. E você dá pra falar. E eu... E eu faço eu. Jogando. Ó. Comenta aí, velho. Comenta aí. Olha o pato. Não, velho. Isso aí eu tenho que comentar, tropa. E isso, mano, eu me tapudo. Cairam? A gente caiu? A gente caiu. É direto pela cabeça. Direto pela cabeça. É direto pela cabeça. É. É, vai. Quer dizer que não é isso? Você vai ter que dizer. É. Desce a cabeça. É. Eu vou tirar o capo. Eu vou tirar o capo. Ó, gente aqui. O que foi? É. matei todos tropos que isso olha o capo vocês gostou desse capo tropa esse capo foi lindo mano eu sou o rei dos capos mano quando eu gasto eu fico tipo assim ó calado fingindo que nenhuma coisa ta acontecendo olha só tem ninguém que tem ninguém ó de pistola tropa clipa isso tropa clipa clipa isso clipa isso tropa só clipar velho aqui ó aqui ó velho então ficará bem aqui uma bala a marcação do bolo e o cara caiu 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 mano bora esperar ele caiu o cara 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 eu sou capudo troca nós voltamos ó oh ah velho troca troca nós voltamos aqui deu um problema aqui nosso tinho perdeu se dá pra ver né porque esse cara são um bando de buchos, pelo amor de Deus o cara me chama o dono do capa mano eu sou hack, não me denuncia tropa se você me denuncia eu vou perder minha conta eu não sou hack velho, só sou muito bom em dar capa então me chama o cara do capa nessa casa que é o dificil dia 10 tipo nesse mesmo é que hoje é dia até minha cabeça bugou caraca mano meu time é uma bosta deixa ele perder mas acabou na rua confuso ó caraca que houve tijd aqui pode mano que time bossa velho, ah não mano, que saco velho, eu tinha deitado aquele cara mano, todo mundo tem boot tá olhando, que povo de boot velho, não mano, eu nunca dava de cara com esse boot velho, podre, mano, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, camperan, eu não vou ficar aqui, camperan, quer ver que eles vão cair, vai matar e vai morrer, caramba, vei, caramba, vei, mano, bizi, ai mira, para, de tapar aqui mano, caraca, esses caras são um banho de boots velho, ajuda aqui Pelo amor de Deus, esses caras são boots Eu já descei, mano Essa doze aqui é do capeta Essa doze é do capeta Essa doze é do capeta Essa doze é doze Você é pra quê? Eles acabaram de começar a jogar Acho que algum desses caras são um computador Porque eles ficam... Vou-l drop-a Vou-l drop-a Bumbi 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 A É dois, mano, é dois. É o que ele quer, ó. Fala a maçã. Fala a maçã. Fala a maçã, mano. Puta, 3x3, já tá com ela. Olha, 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 taquei uma bolinha nele. Ixi, tá morgado. Eita, puxa, tirei meu pé. Folgado. Eita, tropa. Tropa, não é isso. Eita, tropa. Tropa, não é isso. Eita, tropa. Tropa, não é isso. Nós voltamos aqui. Tava parado aqui do nada. Mano, vai pegar um, tropa. Tropa, o que é isso, mano? Mas vai pegar um, tropa. Tropa, nós voltamos aqui. Tropa. Double kill. Tuca. Olha lá que tropa. Ó, vai pegar um, tropa. Vai pegar caninha em! é o o o o tropeiro eu eu Tchau, tchau.